Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo de hoje, nosso dia das crianças 2022 tá chegando e tem ação nova no Clube Melissa. A ação começou, se eu não me engano, dia 22 de setembro, tá escrito aqui, dia 22 de setembro até durarem os estoques. É mais pra dia das crianças, né? Então é um brinde mais simplesinho. Brinde não, né? Uma ação, porque você tem que pagar um pouquinho pra ter esse aqui. É um copinho e um porta-sanduíche, porta-sanduíche bem honesto, tá? Um sanduíche bem gordinho, ó. Aqui, bem cheinho, bem altinho o sanduíche, tá? Pra ele travar aqui, tá? Travadinho, Melissa aqui, copinho verdinho, bem bonitinho, já tem muito copo, né? Eu achei diferente por causa do porta-sanduíche. Ó, e eu vi muita gente colocando isso aqui dentro disso aqui. Ainda não fiz resenha, tá? Ainda não usei. A maletinha que vem na Kind, infantil. Gente, aqui, cabe certinho aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu achar. Olha isso. Cabe certinho, gente. Ai, não dá, não dá, não dá, entendeu? Então, assim, minha amiga Valéria falou, Ai, não, vou passar um copo, um porta-sanduíche, não preciso. Quando viu isso aqui dentro, falou, gente, preciso. É assim, né? Melisseira. Melisseira é melisseira, a gente se entende, né? Aí, vamos lá. Fernanda, como é que eu faço pra ter esse mini Melissa Snack Kit? É um snack kit. Nas compras acima de R$159,00. R$159,00 mais R$29,90, tu leva esse kitzinho pra casa. Ele tem o verde e rosa. Então, o rosa é bem rosa, bem bonitinho. Não tem como ter dois, né? Então, escolhi só o verdinho, tá? Ah, porque eu não escolhi o rosa, porque eu já tenho tanto copo rosa, tanta coisa. Escolhi o verdinho que é mais diferente das coisas que eu tenho. E eu posso comprar ele, Fernanda, sem comprar nada. R$159,00 mais R$29,90, ok, R$160,00 mais R$5,90. R$190,00, não precisa. Ele sozinho custa R$59,90. R$59,90, tá? Ou R$159,90 mais R$29,90 em compras. Mais R$29,90 tu leva pra casa. Ou R$59,90 você leva. Quero comprar R$59,90, pronto. Tá bom? Aí, Fernanda, como ele é mini, né? É um mini esmelissa snack kit. Tem que ser, e é do dia das crianças, tem que ser produto infantil? Não, não precisa. Perguntei lá no clube, podia ser qualquer produto da loja, tá? Tanto adulto quanto infantil. Então, R$159,90 que tu gasta no clube. Tu pode dar mais R$29,90 e levar seu kit snack pra casa. Tá bom? E é isso, acho que eu falei tudo. Ah, o meu veio do clube, ele saiu do shopping Tijuca, aqui do Rio, tá? Foi o primeiro shopping que eu vi lá. Ai, meu Deus, gente. Não vou poder ficar sem. Vou ter que levar, né? Já que eu peguei todos os brindes do ano, falei, não vou deixar esse passar. Tá? E é isso, nosso brinde do dia das crianças, nossa ação, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.